Liberdade. Liberdade para viver a vida, para desfrutar a natureza. Liberdade para dar voz ao seu sonho, para construir seu lar onde quiser, como quiser, sem grilos e sem licenciamento ambiental. Liberdade para abraçar os amigos, para ver crescer a família. Para rever um colega sumido, ou praticar o seu hobby. Liberdade é ter espaço pet e morar 5 minutos de carro do seu próprio garimpo. É estar em contato com o verde dos bosques, o azul dos rios e o amarelo fogo das nossas queimadas. Liberdade é empreender, é civilizar. É misturar a arquitetura rústica dos antepassados com o requinte de um condomínio fechado. Liberdade é comprar um congresso com emendas gourmet. É ouvir somente o próprio coração ou a própria bancada. É legislar sem limites. É transformar um deserto em um grande centrão comercial. A liberdade é sempre urgente. Liberdade é viver o hoje como se não houvesse amanhã. A nossa liberdade vale mais que a nossa própria vida. Liberdade é pouco. O desmonte ambiental que nós desejamos ainda não tem um nome. Bolsolira Incorporadora. Livre para destruir. Música Música